Imagine um rei. Ele tem uma noiva que ama de todo o coração. Ela é preciosa para ele. Oh, ele a faz eloquente, a faz bonita, a veste com o melhor e mais puro linho enorme. Ele a ama, passa o dia admirando ela, mas ele tem que fazer uma longa viagem, então ele chama você como um mordomo, ele concede a você o privilégio de cuidar dessa esposa e ele faz cuidadosamente um documento para você antes. É isso que eu quero que você faça com a minha esposa, é isso que eu quero que você faça com a minha esposa, é isso que eu quero que você faça com a minha esposa. Mas então, o que é que acontece? O rei vai para uma longa, para sua longa viagem e ele fica fora por um tempo. E você notou que as pessoas estão se tornando desleais ao rei. Você percebe que eles não são mais atraídos de verdade pela rainha, ela é tão, eu não sei. Bem, ela é simplesmente, não é moderna, ela não é o que as pessoas querem hoje. Então você tem uma ótima ideia. Você tira a roupa branca dela. Você pinta o rosto dela e a veste como uma prostituta. E você prefere, você a coloca para desfilar diante de homens carnais, a fim de atraí-los de volta à lealdade com o rei. Quando o rei voltar, o que ele fará com você? Ele vai matar você. E é exatamente isso que muitos pastores estão fazendo hoje em dia. É exatamente o que muitos plantadores de igreja estão fazendo hoje. Eles estão vestindo a igreja para que ela seja agradável, não ao povo piedoso, mas ao povo carnal, na esperança de trazê-los de volta ao reino. O rei nunca lhe deu esse decreto. Nunca. Ela pertence a ele. Ela é preciosa para ele. E nós devemos ficar com ciúmes dela, a ponto de lutar. Ciúmes dela. E aí Legenda Adriana Zanotto